Verbo to be forma negativa. Você quer aprender a negar com o verbo to be, dizendo eu não sou, eu não estou, ela não é, ela não está? Não perca esse vídeo então! Mas quem sou eu, né? Então, hello, hello, hello! Eu sou a teacher Bruna de Alarcón do Centro de Aprendizagem de Say You New People e hoje eu estou aqui para te ensinar o verbo to be na forma negativa. No vídeo anterior eu passei o verbo to be na forma afirmativa, agora eu vou negar tudo que foi afirmado, não vou não, viu? Só vou te ensinar que com o verbo to be, muito fácil fica a forma negativa. Depois de todos os verbos, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, você simplesmente coloca o not. N-O-T, not. Simplesmente coloca o not. Você pode contrair, o que é contrair, ó? Contração. Pode. Menos o eu, o I am not, não é contraído. Todos os outros você pode. You aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't, né? I am not Fernanda. You are not Francisco. She is not Jessica. He is not Marcos. It is not a dog. Não é um cachorro. We are not students. Não somos alunos. You are not teachers. Vocês não são professores. They are not my friends. Eles não são meus amigos. Certo? Ficou alguma dúvida? Manda a dúvida aí.